A imagem emociona. Depois de 27 dias de internação, 24 em uma UTI, lutando pela vida, Annelise, de 16 anos, apenas provou porque é chamada por muitos de milagre. Além de sentar na cama do hospital, o que não conseguia fazer dias atrás, ela já arrisca alguns passos com a ajuda da fisioterapeuta. Eu fiquei muito feliz de ver que ela está bem, que ela está reagindo bem, a cicatrização está excelente, apesar de ser bem profunda, e ter uma boa parte do corpo queimado, mas assim, está uma cicatrização bem profunda. O ursinho que Anny carrega o tempo todo foi presente dos dois irmãos que não podem estar juntos, mas torcem para que ela volte para casa logo. Essa foi a primeira vez que Anny, como é carinhosamente chamada, deixou ser filmada. Por causa da traqueostomia, ela ainda não consegue falar direito, mas com um sinal de positivo, me respondeu que está se sentindo bem. A alta da UTI no dia 23 de dezembro foi um presentão de Natal para a Diolange. A noite do dia 25 foi um momento só das duas, mãe e filha. Louvamos junto, conversamos bastante. Então assim, foi maravilhoso. Anny teve 60% do corpo queimado depois de fazer uma experiência com produtos químicos no Colégio Estadual em que estuda, em Anápolis. A experiência, que usava inclusive álcool, resultou numa explosão. Ela foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia em estado grave e precisou ser entubada. A adolescente teve ferimentos no rosto, no abdômen e nas costas. Alguns procedimentos cirúrgicos ainda precisarão ser feitos. Dia 29 de dezembro, ela passa por um enxerto. Olha, eu já sabia que ela tinha força, mas eu não sabia que era tanto. Ela é uma guerreira. Os médicos ainda não deram uma previsão de alta. Diolange, que é cabeleireira, se desdobra para cuidar de Anny e dos outros filhos menores. Ela teve que abandonar o trabalho temporariamente para se dedicar à filha. Uma vaquinha virtual foi criada para ajudar a adolescente. Anny e Diolange agradecem a todos que ajudaram até aqui, com pensamentos positivos e orações. A gente agradece muito a cada um e que continue orando, porque a gente vai precisar ainda dessas orações mais para frente, porque agora que a gente começou. Agora que a gente começou a nossa batalha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.